E vamos falar de Copa do Mundo? A Alemanha corre o sério risco de ser eliminada pela segunda vez consecutiva de uma primeira fase de Copa do Mundo no próximo domingo. O cenário é simples. Basta perder para a Espanha às 4 da tarde e o Japão pontuar diante da Costa Rica. Se esse cenário acontecer no domingo, a Alemanha continuará 100 pontos no grupo e verá a Espanha chegar aos 6 pontos. O Japão chegaria no mínimo a 4 pontos. Assim, a equipe teria que cumprir tabela na última rodada diante da também eliminada Costa Rica, goleada por 7 a 0 nesta quarta-feira. O Japão e a Espanha decidiriam o primeiro lugar. Maira Oliveira para o Plantão dos Esportes da TV Brasil de Norte a Sul.